Fala aí galera, vocês já ouviram falar da armadura dos deuses? Hoje vou mostrar uma iguazinha aqui no minior que torna você praticamente imortal galera Você pode tomar um mínimo de dano aqui Vou mostrar pra vocês, já estou equipada ela aqui, como vocês estão vendo 400 de defesa, sequer eu tenho algum encantamento nessa armadura Não tem nenhum, só com a armadura mesmo eu vou defender Dano da lava, dano de queda e até desse bichão aqui, bora testar Ele vai bater, olha quanto dano que ele vai me dar 5 de dano galera, 5 de dano Se você tiver 100 armadura ela vai dar hit kill em você Lembrando disso, então se você já gostou não esqueça de deixar o like Quer aprender mais coisas no canal, de plugin, gatilho e tal Comenta aí e inscreve no canal ativando o sininho Todas as notificações pra você não perder coisas Olha aí ó, tô nadando na lava galera, tô nadando na lava E esse bicho vai bater em mim e não tô morrendo Olha isso véi Tirou um pouquinho da vida, mas 5 meses já recupera minha vida, quase 100% Ó, eu vou tá voando aqui ó, ler pelos altos Vamos ver quanto dano de queda eu vou tomar Altura 100 Pronto, cheguei na altura 100 Bora cair, será que eu vou morrer? Se não morrer você deixa o like Eu não tomei um dano de queda Então bora lá ensinar pra vocês como fazer essa armadura muito boladão Vou sair aqui do mapa, só pra sair mesmo aqui ó, retomar Pra eu mostrar pra vocês como entrar aqui Você entra aqui no plugin, em cima da minha cabeça Clica aí nesse papelzinho com maceta Vem aqui no itens, eu já tenho aqui essas armaduras diamantes como vocês estão vendo E eu vou aqui em adicionar Eu vou aqui pra baixo E eu vou tá criando Ó, eu vou tá editando Criar o que? Criar é pra você criar um plugin que não existe no mapa E editar, eu vou editar a armadura do próprio jogo né Mas pra isso eu tenho que apagar o que já tá aqui pra vocês verem Vou tá colocando a armadura de ferro dessa vez Eu vou aqui, aqui pra baixo Vem aqui, editar Você vem aqui ó, equipar agora Tu vem e vou com essa armadura de ferro Confirmar Agora vem aqui em atributos Eu coloco simplesmente tudo no máximo galera Tudo no máximo aqui ó Quem sabe mexer nos arquivos Pode colocar aqui mil Mil e tal Aí vai proteger mais ainda Só com uma armadura só E pra não tomar tanto dano assim Você tem que estar com o equipamento completo Caso não esteja Vai tomar um pouquinho de dano sim galera Então quem aí quer pra eu estar adicionando essa armadura no mod vila aí E essas coisas aqui no mod vila Deixa aí nos comentários Vou deixar um comentário lá Se deixa lá Eu quero pra eu saber Quantos de vocês querem pra eu estar adicionando isso no mod vila Se você não está entendendo o que é o mod vila É o mod aqui do mini world Que eu mesmo fiz Que adiciona vários moradores aqui no mini world Olha Como você está vendo aqui A defesa 100 Já estou com defesa Vou estar colocando calça e as outras partes né E pronto Agora vamos testar aqui com o dano de queda Simplesmente pra ver se eu vou morrer ou não Olha isso Será que eu vou morrer? Será? Será? Não tomei um dano sequer Tira só um pouquinho da durabilidade Mas só que é dois mil né Então aguenta o tranco Então o vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de inscrever no canal Pra você acompanhar mais destes tutorais legais aqui no mini world E deixa o like caso você gostou dessa ideia Não esqueça disso Até a próxima